Tira as crianças da sala que a Netflix acabou de lançar um dos filmes mais picantes dos últimos anos, ele foi lançado em 2021, mas acabou de chegar na plataforma e eu vou apresentar ele pra vocês, então fica aí comigo pra você conhecer mais. Aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo, se não quiser ou não puder não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá ótimo, é isso, vamos conhecer essa história. O Preço do Prazer é um filme polonês erótico que foi lançado em 2021 e acabou de chegar na Netflix, como quem não quer nada, chegou meio escondidinho, ela não anunciou e tá lá como novo, se você quer assistir um filme com muito erotismo e cenas quentes, então você vai querer ver esse aqui. O interessante desse filme é que ele é baseado em histórias reais, ou seja, tudo que você vê ali aconteceu na vida real, apesar do erotismo a sua história é bem interessante e bem polêmica também. A trama de O Preço do Prazer gira em torno de uma jovem ambiciosa que sonha com uma vida melhor. Quando a oportunidade surge, ela mergulha sem hesitação, se tornando uma acompanhante exclusiva de alto luxo no Oriente Médio. Logo, a convite de sheiks árabes, ela começa a recrutar meninas polonesas, celebridades, atrizes e modelos. No entanto, esse mundo inacessível e luxuoso logo revelará seu lado sombrio. Baseado em histórias reais, O Preço do Prazer expõe a hipocrisia do show business polonês e revela a verdade por trás do chamado escândalo de Dubai. O Preço do Prazer oferece uma visão fascinante e provocativa de um mundo bem obscuro e sedutor. A trama, que é baseada em histórias reais, como eu falei, traz boas performances bem convicentes e vai te desafiar a refletir sobre questões de moralidade, poder e corrupção. A gente vai ver o Oriente Médio, que é tão famoso pela sua fé e a religiosidade, se mostrar não tão religioso assim, pra dizer o mínimo. Nós vamos ver escândalos inacreditáveis, meninas que realmente sofrem em meio a tanta riqueza, a tanto luxo, a tanto homens poderosos e rígidos. E claro, esse tema vai sim trazer cenas mais picantes, cenas no quais a gente vai ver nudeza exagerada, nudeza explícita. É por isso que você precisa ficar sabendo disso antes de assistir. O Preço do Prazer foi baseado no livro Girls from Dubai, escrito por Piotr Krizak, em 2018. Ele foi gravado na Polônia, na França e nos Emirados Árabes Unidos, o que o deixa ainda mais atêntico. Ele recebeu muita atenção da mítica, fez sucesso nos cinemas, mesmo em tempo de pandemia na época. Isso tudo por conta da sua representação audaciosa e provocativa da indústria do entretenimento adulto em Dubai. Então é isso, se você quer assistir um filme provocativo, emocionante também, com uma história baseada em fatos reais que vai nos trazer reflexões. E a parte disso tudo, com cenas quentes que eu chamei tanto a atenção, vai lá dar uma chance para esse novíssimo filme da Netflix. Mas aí, vai querer ver esse filme ou vai deixar para lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí para a gente saber, vamos falar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Quem quer ter um contato mais próximo comigo, não deixa de me seguir, arroba teu alguém assistindo, eu estou esperando por todo mundo lá. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no teu alguém assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.